Procura-se um sentimento que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois, boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade, você digitando Dedo batendo na tela, volta aleatória e o alto chegando Mas essa saudade, sou o que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro ano Eu tô com saudade, você digitando Dedo batendo na tela, volta aleatória e o alto chegando Mas essa saudade, sou o que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro ano Procura-se um sentimento Que foi visto por último Já faz um tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois, boa noite que ultimamente não volta Se foi dormir, ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade, você digitando Dedo batendo na tela, volta aleatória e o alto chegando Mas essa saudade, sou o que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro ano Eu tô com saudade, você digitando Dedo batendo na tela, volta aleatória e o alto chegando Mas essa saudade, sou o que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro ano Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro ano Eu tô com saudade, você digitando Tauano Beach, o terror das piranha Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu E aí tá o ando grave, bota o grave no paredão Indio come chota, índio come cu Indio come chota, índio come cu Indio come chota Indio come cu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Indio gosta de comer chota, índio gosta de comer cu Indio come chota, índio come cu A pô de mulher é foda Só sabe de fato